Olá, tudo bom? Nós vamos continuar nossa discussão sobre a faculdade, sobre o contexto do curso superior e de algumas tendências que estão sendo traçadas daqui para frente, tanto com relação às tecnologias, às necessidades de mercado, o critério de formação, o próprio objetivo do que se quer de um cidadão no futuro. Aqueles que, embora não estejam diretamente do nível superior, como os da BNCC, por exemplo, fomentam e caracterizam algumas características que o indivíduo ou o cidadão do futuro deve apresentar. Nós havíamos falado no vídeo anterior sobre essa modificação de pensamento, de regulação, de contexto acadêmico, de acessibilidade ao ensino superior. Esse vídeo continua falando um pouquinho dos futuros e também é baseado em algumas indagações que os jovens nos apresentam com relação, e agora, fazer ou não faculdade, eu preciso ou não preciso, quais são as tendências. As tendências para o futuro nós já vimos, deixamos isso cada vez mais claro. Hoje em dia, nós temos cursos totalmente inovativos, inovadores, no sentido de, não só de nomenclatura, mas na composição acadêmica. Muitos desses cursos não conseguem mais atender uma demanda, Então, o aluno começa no nível superior e, durante esse desdobramento, a realidade do mercado, do contexto, de todo esse mundo contemporâneo se atualiza, são colocadas novas descobertas, são colocadas e apontadas novas necessidades, surgem novas realidades e esse aluno tem que se adequar, a instituição tem que se adequar, o professor tem que se adequar, e aí entra uma grande questão. Quais serão, então, ou quais serão os passos, esses contextos que podem ser observados no futuro? Educação, primeiro, a gente tem que pensar que a educação não está ligada só na cátedra acadêmica, mas a educação, a construção do conhecimento do indivíduo, ele ocorre de forma muito constante e de diversos aspectos, sob diversas linhas. Hoje, além do nível superior ou pós-graduação, não só as organizações, as instituições, de uma forma geral, enfrentam um desafio muito grande, que é aquele já apontado pelo Gulleman, que é com relação à estabilidade mental, à inteligência emocional. Então, hoje, as empresas buscam já, o mercado está apontando esse tipo de profissional como faltante, aquele que tem resiliência, aquele que consegue ser proativo, aquele que consegue se concentrar a outras tendências, como, por exemplo, a busca de colaboradores e empreendedores. Então, aqueles que têm uma cabeça voltada ao empreendimento, voltada ao empreender, porém que o façam em sentido organizacional. Então, essas empresas buscam promover mais flexibilidade para esse tipo de perfil, buscam renovação de líderes, independente do setor, independente da área, e a gente começa, impactado por isso, a desdobrar novos modelos de ensino superior. Nos Estados Unidos, já fazem alguns anos que o estilo de nível superior, em alguns casos, tem mudado. Então, por exemplo, nós temos algumas organizações que oferecem curso superior, que é nível superior, oferecem o curso dentro da instituição, com validade de curso superior, porém, dentro das suas necessidades. É claro que isso tem a ver ou está relacionado do país proporcionar isso, porque as organizações contemporâneas, vendo que a escola, a faculdade não supre, que está ficando muito distante o mundo acadêmico e o mundo prático, e na faculdade a instituição gostaria que o profissional saísse um pouco mais preparado, algumas estão especializando o seu corpo colaborativo. Pode ser que essa tendência venha a afetar a gente aqui também, uma vez que as organizações passam agora, na verdade, já existe esse problema da contratação no sentido de qualificação, mas como a gente sabe, esse mundo globalizado, esse mundo que segue um exemplo, que vão procurar modelos de teoria organizacionais, ou da concepção de organização, em outras empresas, talvez, num futuro, não se sabe se tão longe, as instituições aqui no Brasil também tenham alguma regulamentação específica para o contexto da graduação. Na pós-graduação, Lato Senso, isso já ocorre já faz algum tempo. Existem algumas empresas especializadas a fazer curso de pós-graduação, Lato Senso, de acordo com a necessidade da organização, do negócio. Então, são algumas organizações voltadas à educação profissional, que trabalham com esse formato. Agora, lembremos que o Lato Senso não precisa da regulamentação do MEC, ou você consegue ter uma flexibilidade muito maior no Lato Senso, caso você o deseje. Então, você pode fazer uma aprovação de uma forma genérica e trabalhar de acordo com a necessidade da organização. Existem muitas organizações, muitas empresas que trabalham com esse tipo de modelo de qualificação profissional. Mas, como a gente está falando de faculdade, e a faculdade como é que fica? A faculdade pode ser que também adote algo semelhante. Essas funções, esses cursos que a gente conhece, cada vez mais vão ser modificados. Como eu já falei no vídeo anterior, curso, por exemplo, novo, são atualizados ou são criados de acordo com algumas demandas legais. Por exemplo, o técnico de mediação de conflitos. Então, esse profissional, ele não precisa fazer o direito e ele pode, sim, atuar como mediador de conflitos. Outros lugares também, de alguns profissionais que não pensavam antes, também já começam a existir. Por exemplo, o contador, que está perdendo cada vez mais espaço naquele contexto do escritório antigo, e agora ele passa a ter outras funções de consultoria, de trabalhar na parte de finanças, ou até mesmo como consultor do judiciário, ou até mesmo como perito judicial. Ou seja, ele pode tanto trabalhar no sentido consultivo para um lado, ou servir de perito para o outro lado da justiça. Então, nós começamos a ver um novo desdobramento de funções, um novo desdobramento de ensinos superiores, que nós vamos ter que nos adaptar a novas nomenclaturas. Por exemplo, o curso de Design Science. Ele é um curso relativamente novo. Nos últimos dois anos, que essa especialização, ou melhor, que essa graduação, começou a se emancipar, ou foram autorizadas algumas profissões, de acordo com essas necessidades contemporâneas. O curso de Medicina Integrativa, que é um tipo de medicina mais voltada para a prática de reiki, Medicina Oriental, também começaram a ser regulamentados. E, claro, o exercício das instituições de educação à distância. Esses ensinos, eles têm se mostrado abrangentes, no sentido de chegar aonde o ensino normal não chegaria, no sentido presencial. Você consegue ter um excelente professor lecionando em ferramentas digitais, como eu estou fazendo aqui nesse momento, e pessoas do Brasil inteiro, ou do mundo inteiro, tendo acesso a esse conteúdo. Isso é muito interessante, porque isso traz uma forma de democratização do estudo. Por outro lado, ainda por parte daqueles pais, daquelas pessoas um pouco mais velhas, um pouco de resistência a esse tipo de estudo. Mas estamos falando de futuro. Então, por exemplo, um jovem hoje que já atuou, que já atua, já nasceu nesse mundo digital, que é uma pessoa que é altamente ligada à tecnologia, já não vai ter esse problema, por exemplo, nem com relação a ele, e nem com relação aos filhos. O que tende a ser, no futuro, muito próximo, cada vez mais requerido, cada vez mais uma possibilidade. Porque hoje nós estamos numa questão de informação, de necessidade, de contexto que exige tanto, tão dinâmico, que cada vez mais o jovem, hoje, ele quer retorno rápido sobre aquilo que ele compreende. Então, ele quer execução, ele quer prática, e a sociedade está mudando, não tem mais tempo. Recentemente, eu conheci um jovem que resolveu fazer a graduação, fez economia, não foi para o mercado, porque o pai achou ainda que ele pôde estudar um pouco mais. Foi para o mestrado. Do mestrado para doutorado, ele já estava beirando os 30 anos. E ele decidiu que não queria ser acadêmico, queria experimentar o mundo organizacional. E até um ano depois, ele não tinha conseguido se adequar, porque quase 30 anos e ainda não tinha tido nenhuma experiência. Então, embora o currículo acadêmico dele fosse bom, ele teve imensa resistência para ser colocado no mercado de trabalho. Mais de um ano se passou, ele não conseguiu ser colocado no mercado de trabalho e optou por fazer um doutorado. Mas veja, hoje, a tendência do mercado, a tendência dos recursos humanos é que tenham resistência para esse tipo de profissional, porque o mercado é muito dinâmico, é muito prático, ele realmente não dá mais espaço para você só ficar estudando. Por isso, eu acredito que os cursos, não só de educação à distância, mas também dessa regulamentação, impulsione com que as empresas também tenham mais liberdade, menos burocracia no sentido de execução, no sentido de legalização desses cursos institucionais e podem requerer outras habilidades dos indivíduos ou das pessoas para exercício da profissão. Então, talvez os cursos sejam voltados, que deveria ser, inclusive, desde o ensino fundamental, o ensino médio, a colocar esse indivíduo nesse novo mundo a habilidades de pensar, de pensamento crítico e como manipular, como trabalhar com esse excesso de informações que nós temos. Eu quero dizer para você não desistir, independente do curso que você pensar em fazer, siga em frente, vá se especializando, conhecimento nunca é demais e não fique parado, talvez você consiga, na prática da experimentação, saber aquilo que é melhor para você. Um grande abraço e até a próxima!